Música Dorme não, pai Posso dormir não? Você dormiu, dormo Sério? Sério Deixa eu ir acordar até lá mesmo É, pai Sério mesmo, pai Olha quem tá com meus aí também, as meninas E o Tamo aí, pai Caralho, que bala venceu, hein Venceu, pai, ó Sério Tá feliz, pai? Demais, pai É muita diferença do seu celular, mano? O que? Isso aqui é uma máquina mortífera na minha mão, filho Máquina mortífera? É, isso aqui é um fuzil, pai Então já começa tudo Já postou vídeo no canal, pai? Já tem vídeo pronto Já vou começar Mas se você dormir, você... E na moral, eu só não vou dormir se você botar um beat Que eu tô pedindo, faz é tempo Vai botar, bota o beat Agora tem meu celular aqui, ó Opa, tá comendo? Não, agora cada um vai ter que mandar uma rima, beleza? Beleza? Beleza Sabe cantar? Cantar? Mas acho que vai dar... Sabe cantar? Cantar? Opa Sei Vai ser demais, pô Mas se mandar um beat, eu... E a menina aí, pai, tá shapeada? Pô, eu vi ela E você vai ter uma... Eu vou... Era pra organizar já Ok Desde a viagem passada A Miss Bikini Você vai ser o jurado, pai Tá fodido, pai Eu vou jogar a resposta na sua... Eu tô eleito, meu paciente Você vai ter que eleger Primeiro, segundo e terceiro lugar Oxi, bota na minha mão, pai O pai resolve O pai tá na casa Tá bom, eu vou te deixar Numa situação difícil Difícil? As duas moinhas que estão aí atrás, pai Qual? Já? Eu pensei que era lá Qual? Qual? Tem o cabelo mais bonito Passa demais, pô Sem palavras Esse é top, né? Quando tá fazendo... Tem dois vlogs de um só Ah, eu gosto de produção Dois Não é porque ele tá me botando nessa aí Não tô entendendo Qual o jogo aí Eu não tô entendendo Qual é a situação Não, eu perguntei qual o cabelo mais bonito, pai Tem algum propósito aí Pra você tá me botando na situação Você quer o que? Diga Diga com você Qual Qual Diga você Depois eu digo, vai Eu não consigo dizer, velho, né? É muito bom Agora vai falar também É, fala Não, você Não, você que deu a ideia Pode falar Não, vai, primeiro você Eu não sei, velho É, mano A outra tem um lacinho aqui É, então Ela tem um cabelo liso que sobe E aí, o que você está achando isso aí? Puta, mano Galera Eu vou deixar O Gerson constrangido Responde, pai Senão nós vamos Nós vamos perder a amizade aqui, pai Tem não Não tem como eu deixar constrangido, não, pai Tem não Então fala qual o cabelo mais bonito Mas aí é uma situação complicada Ele falou que eu tenho um lacinho É uma trança É, tem umas trança aqui É o charme Tá bom Qual a mão mais bonita Agora tá Agora Vai, vai Vai Tá com a unha feita Eu não Que unha feita, mano Tá, mano Peraí, peraí, peraí Pera Ela apanha assim O meu é de aqui, ó A dele tá mais bonita Judiada, Luta Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver direito Olha, amor Judiada, Luta Eu também Essa academia da proa, né? Tem uma pelada aqui, né? Pô, você não viu pra manicure, não, é? Tá bom, meu cidadão A outra corre é toda descascada E essa aqui Essa tá mais bonitinha A dela É a dela É a dela, a dela É a dela A dela tá com isso é base, né? Então, se a dela tá mais bonita, o cabelo E o cabelo Galera, acompanha Que vai vir um tempo pesado, ó Sem dormir, eu tô acostumado, sabe, galera? Tá milhoneiro nato Não vai, não nega fé Então? E aí, pai, tá sentindo onde? No Zé, uai É lá? É, é lá Estados Unidos Curtiu, pai? Foda, mano Segurança O mundo não é o mundo dentro Meninas, curtiram? Não faz E aí, Pando? Pai, eu tô no sonho Você cara de sonho? Não, eu tô no sonho, sério, velho Eu tô no sonho Eu tô no Pando Meninas, mas não tão grande, né? Acho que a casa mais... A casa mais pobre aqui deve ser... Ah... Um milhão no mínimo, né? Cadê a minha? Não tem casa de um milhão aqui não, pai Ah... Caralho, sim Vai ter treino, hein, pai Ó, ó... Você que não falou qual que é o cabelo mais bonito Vai treinar, viu? Vai treinar e pular na piscina E fazer um cardiozinho aqui deve ser massa Vou de manhãzinha sair correndo por aqui Isso é o que eu faço Então é isso, galera Chegamos Cansado, com sono Ligar o ar condicionado e dormir até amanhã Não tem Já tem que ver algo pra resolver Então chegamos, galera Chegamos Será que tem alguém acordado agora? Oito e meia da manhã, véi Será que tem alguém acordado? Chegamos, fãs Chegamos Tô quebrado Cansado Os caras tão com medo Tô dormindo com a porta fechada Comprei colchão Asmotoca Será que eles fecharam a porta? Tão com medo Não com medo Fecharam o portão da frente Mas deixaram o portão de trás aberto Vamos logo Vamos logo dar um susto aqui Nossa Corta, pô Tem que tá trabalhando, pô Editando Mano Como é que vocês fecham a porta da frente Ou do atrás aberto? O quê? O carro é que eu tô Meu negócio tá reiniciando Acorda, galera Acorda Comprei colchão Bom dia, bom dia O casal tá inteiro Vem conhecer a casa Depois Tamanha mansão hype Comprei três travesseiros Eu tenho uma mania Sempre de limpeza Minha mãe sempre me ensinou A trocar fronha Do travesseiro A cada três dias E eu sempre troco Então eu comprei Travesseiro pra cá Comprei fronha nova Eu só não comprei O lençol da cama Que eu vou comprar também E o edredom também Já era pra ter lavado Mas A questão não é essa A questão que eu vou tentar Eu preciso, né Não vou tentar Eu preciso Manter uma regularidade na dieta Porque senão eu vou ficar obeso A intenção Eu não tô ligando muito Tipo o shape Nesse momento Até Agosto, setembro Outubro, novembro Até final de setembro Sabe Então Eu quero deixar pronto aí Meus dragões, né Que seriam as mansões Dos meus negócios Pra final do ano A gente arrepiar no shape Até Ter uma fotinha legal E Eu tô Vou começar utilizando Não que seja magia Bruxaria Mas Essa parada aqui Um queimador de gordura Localizada E vou passar na barriga E esses produtos aqui Galera Tá disponível No site da Eagle Né American Eagle Tem o cupom frango, mano Que te dá direito aí A Uma porcentagem de desconto Conheço o site aí Tá na descrição do vídeo Inclusive o canal do De vlog Do Gerson Também tá lá E eu vou fazer um cardiozinho Vou passar essa parada aqui Vamos ver se a gente Sente alguma coisa Eu não utilizei ainda Né E Isso aqui eu tô utilizando Que é um diurético E vamos pra cima Vamos ver o que dá isso aí Fazer um cardiozinho Acabei de acordar Tô passando aqui Na Os pontos Achei que tem a cinta Fazer o cardio Tá diferente Joga Só gamer Mentira É Que isso Tá esse corpo Todo aí O puro ali bugou Oi O puro ali bugou O Dalto bugou Cara, se o Dalto chega aqui na casa Às vezes eu vejo ele assim Tipo o Windows dele Dá aquela travadinha Gostou dela ou só eu? Gostei bastante A gente conversou bastante ontem E você vai ficar na Mansão Maromba Lá na Gamer Eu? Não Calma O que você falou? O que? O que foi? O que foi isso aqui? Meu Isso vai ficar na Maromba E ela tá na ponta da Gamer Olha a minha marmita que eu trouxe Olha isso Olha o que foi comi Olha só ele te dando O que ele discorda, filha? Ele gosta da Você é da Maromba Mas eu tava conversando com o Lampo Que a gente tava falando sobre a Mansão Gamer Eu falei assim pra ele Eu não tava sorrindo muito Aí ele falou assim Nossa, você tá Meio pra baixo Agora sim Porque é meio triste, né? Porque eu entrei na Mansão Maromba E eu me sinto da Mansão Maromba Mas você é Mansão Maromba Então Então Vou usar meu temperinho da Gru Fiderizando Ah não Como que é, pai? O que? Não pegar ninguém É triste Triste? Caralho Mas vai cair meu dissens Eu vou num lugarzinho ali Ahn O Davi encontrou Viagra lá no armário dele É verdade Viagra, pai Eu já trans com a beleza Vou usar Viagra Tá certo Mas aí tem, ó Não, mas não precisa, filho Tem 22 anos ainda, Zé Mas você achou Viagra lá? E de quem que era? Não é Viagra, mano É o Petrero que tem que estar Dallas É vasodilatador É vasodilatador Não é Viagra Ah não do céu Não faz isso comigo, pai Plena flor da idade Será que eu tô usando essas coisas? Então Sei não, não sei Mais de nada nessa vida Tá bonito Pra que que é esse bolo? Pra mim Ah, o cadavão Bolo de... Adivinha Prestígio me lembra... Todo dia 10 Minha mãe fazia pra mim Foi por isso que eu fiz O que foi? Entrou uma mosca no olho Uhum Estou comendo nosso frango aqui Uum